He he! Chegou a besta! Mua! Pois é, pois é! Aqui o nosso Xiaomi Mi 9 chegou para derrubar alguns dos seus principais concorrentes como é o exemplo da Samsung ou da Huawei. Portanto, fiquem por aí porque não podem mesmo perder este vídeo. E agora sim, vamos começar em força! Olá pessoal e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de começarmos, eu espero mesmo é que esteja tudo bem convosco aí desse lado. E quero desde já mandar um grande abraço a todos os que me acompanham aqui em Portugal, no outro lado do Atlântico, no Brasil e claro em todas as outras partes do mundo. Pois é, como eu vos disse inicialmente, esta besta chegou e chegou em força. Mas pessoal, antes disso eu peço que deixem aí o vosso like neste vídeo. Peço também para quem ainda não é subscritor que subscreve o canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E agora sim, vamos então conferir a unboxing e as primeiras impressões do nosso novíssimo Xiaomi Mi 9. Começamos então aqui a unboxing ao nosso equipamento e devo dizer-vos que ao olhar para a caixa ela é magnífica. Vamos então abrir aqui o pacote e devo também dizer-vos que esta é a versão que tenho aqui, é a versão global. Muito bem pessoal, comecemos então aqui a analisar a nossa caixa. Posso informar-vos que temos aqui a informação com as principais características. Refere aqui os 48 megapixels da sua câmera, refere aqui o poderosíssimo processador que é o Qualcomm Snapdragon 855. Temos aqui um super, superíssimo mesmo, carregamento rápido, fast charging a 20 watts. E depois temos então aqui a nossa impressão digital na tela que vamos ver durante este vídeo. Vamos então abrir aqui a caixinha e ver o conteúdo que nos traz a mesma. Olha aqui pessoal, que coisa linda. Comecemos por este compartimento mais pequeno e vemos então o que nos traz aqui. Agulhazinha para abrirmos a gaveta dos cartões SIM e do cartão de memória. Temos depois o adaptador neste caso e que por meio que não traz a entrada P2 e iremos necessitar então deste adaptador. Entrada P2 ou entrada 3.5. Ainda aqui a nossa capinha. Temos depois aqui todos os manuais que eu não vou ver agora. Depois o carregador e o cabo, neste caso o carregador super rápido. Aqui está pessoal e agora sim temos então aqui o nosso Xiaomi Mi 9. Fantástico pessoal, olhem-me, reparem-me bem que equipamento lindo. No equipamento e começando aqui pela parte frontal, temos então aqui uma câmara frontal que está incorporada na gota do smartphone. Temos depois aqui na parte inferior então a entrada para o carregamento através do USB Type-C. Temos aqui em baixo as colunas também elas na parte inferior. Temos então a possibilidade de colocarmos aqui dois cartões, neste caso dois cartões nano SIM. De referir que este equipamento não dá para adicionar mais memória interna, não dá para colocar cartão de memória. Temos depois aqui na parte lateral direita os botões, neste caso o botão do volume mais e menos. Temos depois aqui o botão power e vamos agora aqui para a parte traseira que está lindíssima pessoal, muito linda. Temos então aqui uma câmara tripla com a grande novidade que temos uma câmara grande angular. Já vamos ver durante este vídeo mais à frente tudo isso. Depois aqui na parte superior temos então os sensores e para já é isto pessoal, a nível de construção. Ele tem uma qualidade de construção muito bonita aqui nas laterais em metal e na parte traseira em plástico. É um equipamento muito leve, digo-vos, está mesmo muito levezinho. Encaixa-se bem na nossa mão. Pessoal, está lindo este smartphone. Olhem bem esta tela, está notável. Reparem bem pessoal, está lindíssima esta tela brilhante. Olhem-me esta qualidade, esta construção. Bem, depois da unboxing e aqui do primeiro impacto com o nosso equipamento que é fantástico, vamos falar aqui das principais novidades e do que se destaca aqui no nosso smartphone. O design do Xiaomi Mi 9 está surpreendente. Posso mesmo dividir esta construção em 3 princípios. Corpo holográfico, um design curvo e acima de tudo é também muito leve. Construído com tecnologia a laser, conta com um acabamento que realça todas as cores. Quando a luz reflete na sua estrutura, criando assim uma visão incrível. Este efeito é o que a Xiaomi chamou de cor holográfica. O Mi 9 tem uma tela espetacular, uma tela Samsung AMOLED fullscreen de 6.39 polegadas com o notch em forma de gota. Além disso, oferece uma experiência de imersão que é possível graças ao sensor de baixo do ecrã, à câmera de selfies muito pequena e ao sensor de proximidade ultrassónico, que permitiu reduzir a sua estrutura inferior em 40%. Mas temos ainda uma proteção excelente na sua tela, ou seja, temos o Corning Gorilla Glass 6. O Snapdragon tornou-se no principal motor dos grandes smartphones do mundo. Como não poderia deixar de ser, este Mi 9 incorpora o Snapdragon 855. Nada mais, nada menos que o melhor processador feito pela Qualcomm até hoje. É incrivelmente rápido. Com ele teremos jogos 20% mais rápidos, desempenho do CPU 45% melhor e ainda uma otimização do sistema excelente. Em relação às câmeras, a Xiaomi volta a arrasar. Temos 3 lentes essenciais no smartphone, uma grande angular, uma teleobjetiva e outra ultra grande angular. Fantástico, não acham? Agora temos uma lente com uma visão mais ampla que as lentes comuns e poderemos captar paisagens inteiras numa única só imagem. Mas temos ainda um sensor de imagem fantástico, que é nada mais, nada menos que o melhor sensor aplicado nos smartphones até o momento, com uma maior resolução. Sim, é isso mesmo. O Mi 9 tem 4 vezes maior resolução e é 3 vezes mais sensível à luz. E o que significa isto? Isto é muito simples, pessoal. Por exemplo, ao fazermos o zoom, poderemos apreciar todos os detalhes com uma melhor qualidade e obter fotos de excelente. Vamos agora fazer aqui um pequeno teste. Às câmeras vamos tirar umas fotos, vou também fazer um vídeo para vermos a qualidade deste equipamento. Este é o vídeo gravado com o nosso Xiaomi Mi 9. Devo também dizer-vos que o áudio que vocês estão a ouvir é o áudio do próprio vídeo do equipamento. Pessoal, sem palavras, reparem na qualidade do vídeo do equipamento. Fantástico, excepcional. Deixem-me só fazer aqui um zoom para termos uma ideia. Pessoal, vou focar também aqui. Espetacular. Muito bom, pessoal. O equipamento tem uma qualidade tanto de foto como de vídeo muito, muito boa. As câmeras são fantásticas. Tira fotos com mais detalhes, como por exemplo uma TV 4K. Temos o reconhecimento óptico de impressão digital debaixo do ecrã que é 25% mais rápido. Com este sensor óptico, a impressão digital será digitalizada usando um foco dinâmico de alta precisão, que vai garantir que não seja afetada pela luz forte ou pelas mãos secas. Carregamento sem fios mais rápido do mundo. Com este Mi 9, conseguiremos um carregamento completo em apenas 90 minutos, graças ao primeiro carregador sem fios de 20W do mundo. O carregamento da bateria será ainda mais rápido do que os tradicionais 18W com o cabo. Desta forma, a Xiaomi garante que é 37% mais rápido do que um carregador rápido padrão de 10W. Está sem dúvida um smartphone magnífico e a Xiaomi continua a surpreender-me. Agora vou mesmo ter de ir, espero mesmo que vocês aí desse lado tenham gostado deste vídeo e deste nosso fantástico Xiaomi Mi 9. Já sabes, e como eu digo sempre, sorri cada dia, ama cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. Muito obrigado a todos por terem assistido a mais um vídeo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex e vemo-nos como sempre. No próximo vídeo, fui!